As festas de carnaval se aproximam e junto com elas as cores nos abadás, nos acessórios e também nas maquiagens. Nós estamos no estúdio da Camila Campos, que é uma das maiores profissionais na área da beleza aqui na nossa região e ela vai dar dicas incríveis sobre maquiagens para esse carnaval. Camila, fala pra gente quais são as tendências de maquiagem para esse carnaval. Olá gente, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, dando dicas para vocês. E as tendências para maquiagem de carnaval eu acho que sempre são as mesmas, só que cada ano que passa vem trazendo mais glamour, mais brilho e esse ano não é diferente. As tendências são muito brilho, muitas cores, muita alegria. E sobre a questão da durabilidade, porque as pessoas pulam muito, transpiram muito e qual seria a dica para uma make mais durável nesse fervor aí que é a folia do carnaval? A gente sabe que precisa ter uma maquiagem bem resistente para suportar a folia. E a minha dica é, use sempre produtos de boa qualidade e que são à prova d'água. E não esqueça de hidratar bem a pele antes também, que isso é fundamental para a durabilidade da maquiagem. Muito bacana. A gente sabe que nesse período as pessoas ficam bastante tempo expostas ao sol, na praia, nos bloquinhos. E qual seria a melhor indicação em questão de cosméticos? Os cosméticos com filtro solar, eles são eficazes ou, de fato, o protetor solar ainda é a melhor opção? Ainda é a melhor opção o protetor solar. É fundamental o uso do protetor solar em todos os aspectos, né? Os cosméticos têm muitos que vêm já com proteção solar, mas ainda não é o suficiente, principalmente para esse sol de verãozão. Principalmente na nossa região, que é muito quente, muito calor, o sol chega a arder. Então, é fundamental o uso de protetor solar antes de fazer as maquiagens. Qual seria o maior erro na hora de fazer uma make para esse carnaval? O maior erro, além de não usar o filtro solar, é não hidratar a pele. Porque a gente sabe que a hidratação é fundamental tanto na ingestão, quanto na hidratação da pele externamente. Então, é fundamental também a hidratação da pele. As pessoas fazem a maquiagem, saem para curtir, chegam em casa tarde e, às vezes, dormem maquiado. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre dormir sem tirar a maquiagem? É, não é uma opção muito boa, não, né? O ideal é sempre ter ali um lencinho umedecido à mão, né? No fácil, para você, quando chegar, mesmo que não esteja totalmente, né? Em condições de lavar o rosto, mas passa um lencinho umedecido, passa uma água micelar. Sempre é bom ter essas ferramentas, né? E uma dica bônus aí para a produção nesse carnaval? A dica bônus, eu tenho duas, na verdade, né? O uso de strass nas maquiagens, né? Está super em alta, usar aqueles pontinhos de luz para embelezar ainda mais as maquiagens no carnaval. E nos cabelos também. Gente, é fundamental o filtro solar também nos cabelos, tá? Porque a gente lembra muito da pele e acaba esquecendo do cabelo. O cabelo também sofre muitas agressões no verão. Então, vamos usar e utilizar produtos que contêm filtro solar, proteção térmica, para evitar o dano no cabelo também. Essas foram as dicas da Camila Campos para a produção para curtir o carnaval 2024. Repórter Joice Amorim, de volta para o estúdio da 94FM. Repórter Joice Amorim.